Se você ainda me ama, volte pra mim amor O que passou, passou, não vou lembrar Assim é o nosso amor, um brilho na escuridão Não arrancou algum e volte atrás Já passou, rios enchei-te Um vulcão te envolvendo Uma dor que não tem fim Te quero tanto bem Não sei por que que acabou, se existir amor Vem me ver, meu bem, te quero tanto Eu te chamo anjo, porque partiu Teu homem era eu, o meu bem Já passou, rios enchei-te Um vulcão te envolvendo Uma dor que não tem fim Nunca alguém te amou Como eu te amei, meu bem Como eu te abracei Como eu te deixei A não ser que você não saiba amar Não sabe o que é o meu amor Já passou, rios enchei-te Um vulcão te envolvendo Uma dor que não tem fim Uma dor que não tem fim Se você ainda me ama Se você ainda me ama Volte pra mim, amor O que passou, passou Não vou lembrar Assim é o nosso amor O brilho na escuridão Não arrancou algum e volte atrás Já passou, passou Já passou, rios enchei-te Um vulcão te envolvendo Uma dor que não tem fim Te quero tanto bem Te quero tanto bem